Proposta de remuneração mínima dos APP pode não agradar os entregadores. Saiu essa matéria aqui hoje, dia 15 de outubro de 2023, às 11h28min, na UOL. Vamos ver o que está escrito aqui nessa matéria. Por que os entregadores não agradou dessa proposta dos aplicativos? Bom, para não prolongar muito, galera, eu vou direto aqui ao assunto principal. Eu vou logo à cereja do bolo. Quero deixar esse vídeo curto. E para vocês, deixar a opinião de vocês, se isso vai ser bom, se vai ser ruim. Eu não sei se você leu essa matéria, vou deixar aqui na descrição também, se você quiser ler ela por completo, tá? No entanto, a proposta apresentada pela Associação Brasileira de Mobilidade Tecnológica, a Mobtec, entidade que reúne as plataformas, lidera o mercado como a 99, Amazon, iFood e Ubi, passou longe de agradar as lideranças de motoristas e entregadores. Vamos lá. Quanto os principais APP ofereceram para o transporte de passageiro, a Mobtec propõe um piso de R$15,60 por hora. Caramba, mano. O cara dirigiu um carro carregando passageiro, ganhar R$15,00 por hora? Vamos aqui entender, né, mano? Vamos lá. Já no delivery, os valores seriam de R$10,86 para carro. Ou seja, o carro que faz delivery, o cara que você tem seu carro aí faz delivery, por hora você ganharia R$10,86. Vamos ver agora aqui para moto e para bike. Vamos ver quais são os valores. Para moto, o valor é de R$10,20. Para bike, o valor é de R$6,54. Vamos entender mais essa situação. Em todos os casos, esse pagamento se refere ao tempo efetivamente trabalhado e não leva em conta os intervalos entre as corridas. Bom, galera, para nós entender o que realmente, qual é a proposta dos aplicativos, eu pedi para o Nicolas, que é da Aliança dos Entregadores, que está fazendo parte dessa regulamentação aí, e ele vai explicar um pouco melhor sobre essa proposta que o aplicativo ofereceu aí de R$10,20 para a Motoboy e de R$6,54 para os caras de bicicleta. É, basicamente, é aquilo que eu consegui entender. E esse valor é só no momento que você tiver com o pedido em andamento. Ou seja, no momento que você tiver sem entrega nenhuma no teu aparelho que você estiver lá esperando o pedido, você não ganha nada por isso, tá? O Nicolo vai explicar um pouco. Ele mandou um áudio aqui, mais ou menos, de uns 3 minutos para mim, e eu vou colocar para vocês aqui. Acompanha aqui comigo, é rapidinho, mas eu só vou colocar um minuto, tá? Acompanha aqui comigo. Fala, Dinho, beleza? Aqui, cara, é pior do que isso, cara. Eles estão oferecendo um bagulho pior que isso. Pensa comigo desse jeito. Pega esses 10,20, multiplica por 220, sacou? Que é a quantidade de horas trabalhado no mês, de uma forma humana, 8 horas por dia. Isso vai dar 2.240, mais ou menos, sacou? Então, o que eles dizem? Eles não vão te pagar isso toda hora que você estiver logado, sacou? Você vai continuar trabalhando normal, igual você sempre trabalha. Se chegar no fim do mês, você tiver a trabalhar 220 horas e não tiver a dar 2.240, eles completam. É isso, sacou? Ou seja, eles fizeram uma proposta ridícula que não muda nada, porque se você ralar 220 horas, mano, no aplicativo hoje, sacou? Com tudo de ruim que tem, você tira 2.240. Tá ligado? É essa que é a situação, assim, você tira, só que esse dinheiro não é seu, porque, porra, 1.500 dias vai em curso de moto, né? Você vai ter que pagar a prestação, você tem que pagar não sei o quê, um monte de coisa e sobra muito pouco pra você, entendeu? Então, a proposta deles, cara, é ruim, sacou? Muito ruim, porque eles só querem garantir. E mesmo assim, só vão contar as horas que você trabalhar, se você estiver com um lanche, se você estiver carregando. Tempo de efetiva entrega, é o que eles chamam, sacou? Mano, ninguém carrega lanche 220 horas nas costas, sacou? Se você ralar 300 horas no mês, sacou? Você vai carregar o lanche em torno de 12 horas por semana só, entendeu? Porque o resto do tempo, ou você está esperando, ou você está indo coletar, tá ligado? Então, assim, é uma proposta ridícula deles, é ridícula, assim, é inaceitável. A gente já falou com eles, sacou? Que isso é inaceitável, isso passa longe do que a gente está querendo, sacou? A nossa proposta era de 10 reais, mais as taxas, era 10 garantido e mais as taxas, sacou? E isso com eles indenizando os custos, sacou? Indenizando todos os custos que a gente tivesse. Bom, galera, como vocês viram aí, está explicado. Ou seja, você aluga moto para poder trabalhar nos aplicativos. O certo era o aplicativo pagar um aluguel porque você está utilizando a sua moto. O certo era fazer isso. O certo era o aplicativo te ajudar com a internet, com os custos que você tem do celular. Que aí, inclusive, aqui nessa matéria, o Nícolo também fala isso. Você não tem nada, você não recebe nada, todos os gastos é seu. Ou seja, como ele falou aí, você tem que somar esse valor aí de 10 e pouco, somando as tuas horas trabalhadas no mês. Se tu não conseguiu fazer esse valor no mês, eles completam o valor. É mais ou menos basicamente isso, entendeu? Aí eu te faço, é justo isso aqui? Você acha justo? Porque tem muitos dos entregadores hoje que fazem uma jornada muito grande nos aplicativos. Seja na Uber, seja no iFood, seja em qualquer aplicativo. O aplicativo hoje não é uma fonte de renda extra. É uma fonte de renda fixa, onde tem muita gente que depende do aplicativo para pôr alimento na sua casa. Só que o aplicativo quer tirar essa responsabilidade das costas deles. Essa é a realidade. Pode aparecer gente aqui nos comentários e falar Ah, mas a regulamentação vai piorar, não sei o quê. Cara, eu não sei te falar, mano. Não sei te responder isso, se vai piorar ou não. A luta da galera que está lá brigando para que você tenha direito não é para você ser um CLT. Se você não quer ser CLT, beleza. Mas a luta não é essa, obrigando a você ser CLT. A luta é para que te garante direito para você. A luta é essa. Eu tenho diversos vídeos falando sobre isso. Inclusive esse rapaz agora, o Nicolas, já esteve em uma live aqui comigo no meu canal. Ele pode explicar isso direitinho para você. Entendeu? É só assistir a live minha aí que eu vou deixar no final da tela aqui. Tá, mano? É uma coisa, cara, que realmente faz sentido. É 10h20 por hora, no momento que você está com o pedido em andamento, eu acho que não é um valor justo. Nem para moto, nem para carro, nem para bike. Precisa melhorar mais isso aí. O Nico falou que ele falou que tem assim, mano. Tem a proposta que eles apresentaram para o aplicativo há um tempo atrás de manter R$10 e mais os valores das corridas. Quer dizer, R$10 por hora logado e mais o valor das corridas. Se você fizer três corridas dentro de uma hora, você vai ganhar o valor das três corridas e mais os R$10 por hora logado. Se você não fazer nenhuma corrida, você está garantido com R$10. E é uma proposta boa. Entendeu? Agora está essa briga aí, essa luta aí. E tomara que consiga algo que realmente vai fazer sentido de valorização para a nossa categoria. Mas eu quero saber da tua opinião. Deixa aqui nos comentários, pois ela é muito importante. Beleza, galera? Juntos somos mais fortes. Sem medo, vamos questionar tudo.